O Amor Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão Mandasse e não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo, deixei acontecer Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão Mandasse e não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo, deixei acontecer Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender Quando a gente se apaixona, fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor E só o coração pode entender O amor, o amor, o amor E só o coração pode entender E só o coração pode entender O amor, o amor, o amor E só o coração pode entender O amor, o amor, o amor E só 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 o amor, o amor Obrigado.